Eu acho muito legal esses protótipos que os alunos fazem, não é não? Claro, gostei muito. E tem... O que que é? Foi mal. É do site de Neuroimuno. Para saber mais sobre essa e outras pesquisas, você pode visitar o site da pós-graduação de Neurociência. Eu vou fazer de novo, porque eu falei... E eu esqueci o meu texto completamente. Só um pouquinho, então, porque eu vou ter que diminuir um pouquinho. Só um pouquinho. Porque alimentação, esquece, ferrou, errado, cabelo na frente. Mas um suricata. Calma. Vou deixar de conferir os novos caminhos do G-Cripe. Ué, o que que é isso? Você não sabe o que que é isso? Você também não sabe. Não sei o que eu fiz isso. De novo. Eu acho muito legal esses protótipos que... Gente, essa palavra é difícil.